E estamos ao vivo meus amigos, é a disputa de terceiro lugar entre o BBR e Ironblood. Pisto, Raul já na tela, o BBR vem de Turton, Henrique, Exit, JBRN, isso é o BBR e Brasil. E do lado da Ironblood Gaming tem aí o DER, que pega aqui o em cima do Turton, o SNAP, o Droid, o INTRA e o SHANE. Ironblood é Estados Unidos. Um X1 aqui já no pistol round, lembrando que o BBR perdeu pra IG, Ironblood perdeu pra TK, né? E agora, meu amigo, aqui é o jogo dos desesperados, né? Porque é o seguinte, o terceiro lugar ainda sai com mil dólares, é dois mil dólares. O quarto, velho, o quarto lugar, ele simplesmente jogou dois dias e essa é a cashcamp pra nada, né? Porque ele não sai com nada. Não sabe ir pros jebojos que tá deixando o follow, estamos juntos, meu amigo. Nossa, e aí o DER jogou demais, um a zero Ironblood. Vamos ver como é que vai jogar aí o BBR nesse que é um dos seus mapas preferidos aí, um dos mapas que o BBR mais joga. Vai ter duelo aqui, hein? Assim fica fácil, né? Assim o Jota agradece, cara. Vai dominando o meu com tranquilidade, o Jota sozinho aí, velho. A Ironblood rotacionando aqui pra B, Exit e atrás, mas olha o Exit, hein? Quase levou o outro, beleza, beleza. Turtle e Exit. O MBR vai fazendo a limpa aqui no primeiro armado do round, vai sendo um round tranquilo, é somente o droide vivo e deve vir o primeiro ponto aqui pra gente. Importante não perder arma, hein, mano? O C4 tá com o droide, o Henrique tá de olho aqui no corredor. E aí... Beleza. Tá lá, velho. Um pro meu BR, três pra Ironblood, não perdemos mais. Trocação insana agora na rampa deixando dois jogadores abatidos aí do time da Ironblood. E o BR ainda acabou caindo também, em 4x3. Ó. Mano, tô achando que eu meio bêbado aqui nesse jogo. Exit vai trazendo o droide, 4x2. Agora o MBR na vantagem, Henrique tem 5 de HP e vai voltando lá pra base, mano. Jogando safe, hein? Que beleza. Que isso, cara? Eu não sabia nem que tinha pixel aí, né? Tá aí, tá aí. Blue Spine R3 Ironblood. Ai, olha esse smoke, cara. O MBR bateu na rampa rápido aí, mas... Que isso? Olha o Jota, mano. Duas kills ainda pra ele. Que beleza, hein? Por enquanto fazendo a diferença aí pro MBR. Mas, olha, tem que ter cuidado que o BRNZ tá com 5 de vida, né? Se posição desigir, é perigosa. Perigosa pros caras, né, mano? Perigosa pros caras. Resolvido o round. Que beleza. 4x3 Ironblood. Ó o Pietro aí, falou que... Acho que a galera já tá num clima de fim de ano, né, velho? Os caras não querem... Ninguém quer jogar Anubis antes do... De 2023 já, velho. Os caras, porra, mapa novo, mano. Já é 10 de dezembro, 11 de dezembro, cara. Vamos deixar isso aí pra depois, cara. Deixa pra 2023, cara. É tipo dieta de fim de ano, né? Nunca funciona, nunca dá certo. Aí você fala, pô, vou deixar logo pra ano que vem. Que eu faço promessa do ano novo, né? Aí você não faz também, né? Nem vai pra academia, não faz nada. Padrão. 4x4 aqui vai ser pra B, hein? E a B tá aberta. Quem tá por lá, o Exit, mas tá bem longe. Não tem granado no IBR. Round difícil, cara. Vai ver Z aqui da Ironblood. Já chegando a galera por ali. Boa kill do Jota, hein? Boa kill do Jota pra cima do Intra. É 4x3 agora, pezinho. Olha o pezinho, olha o pezinho. O Jota vai trazer o mais um, é 3x2. Mas tem a WP. O DER acerta a bala e é 1x1 agora, hein? RIC DROID. Quem será que leva? Passou bem. Passou bem. Mano do céu, foi nas últimas, mas foi, velho. 6.000 PR. Segunda-feira já é difícil, cara. Mas aí eu vou... Porra, segunda-feira eu vou acordar... E vou lembrar que terça-feira não vai ter o Brasil em campo, cara. Mano, eu não sei se eu tô mais abalado pela derrota ou pela ripada do meu feriado, cara. Muito duro, hein, velho. O Tony é marroquino, o Kyle é de Marrocos também. Eu acho que eu tô nesse bonde aí do Marrocos, hein, mano. Acho que eu tô nesse bonde marroquino aí também, cara. Né? Os caras passaram no timing ali, mano. Valoriza, valoriza, valoriza. Dropou granada aí, ó, pra fazer... Ainda bem que eu adorizou. Opa! Ai, olha... Olha o cover do Troid, mano. Que isso, velho? O X-Ring pegou essa kill assim? É... É? Bom trabalho do Torto aqui, hein, cara. Ele se complicou um pouco descendo a escada, mas... Trouxe duas kills que já tá bom demais, né? Beleza, beleza. Foi o que fez o Pinguim na disputa de pênalti? Quem é o Pinguim? Então, tem a rivalidade contra a Argentina, né, Guy? Mas tem um negócio de ser o time sul-americano aí, né? O time latino que... Que me faz olhar aí com uma certa simpatia. Mas, cara, é argentino ainda, no fim das contas, né? A França não dá, mano. A França não dá, né? O único francês tem uma comunidade que é culturalmente diferente da comunidade belga mesmo, né? Tipo, é uma outra cultura, os caras são mais... São mais rebeldes mesmo. E foi essa galera que tava incendiando os carros, velho. E se eu não me engano, era uma comunidade marroquina mesmo, velho. O que que aconteceu aqui? O que é isso, cara? Mano, que round confuso, hein? Mas tá lá, eu gostava dele. Mas, de uns tempos pra cá, não tenho curtido muito o tempo da P, não, velho. Agora, se for outra final, França e Croácia, aí, mano, eu vou ficar full abalado, velho. Aí eu não vou ver futebol por dois anos, velho. Não é aquele negócio, né? Tipo, o Marrocos pode ganhar da França. É um time mais ofensivo. Vai ser mais difícil do que os outros, né? Vai ser bem mais difícil do que os outros, né? Eu vi uma notícia que o Stuga ia devolver o ouro pras suas rizcolônias. Nossa, vazou o cano, velho. Nossa, ninguém olhou o Itra... Beleza, beleza. Mano, o jogo tá... O jogo tá cheio de acontecimentos aleatórios aqui, né? O Derrick vai pegar o kill ainda antes de morrer. Fica vendo, ó. É, velho. Já prevejo que a Argentina ia ganhar na final, né? A Argentina tá forte, né, mano? Deram bobeira lá na... Na fase de grupos, deixaram a Argentina sonhar depois de perder pra Arábia Saudita, velho. E aí, ó... Agora... Balança o filho aí, né? Balança que o filho é teu, né? Ele falou que quer jogar até os 50 anos, cara. Nossa, mano. Mano, eu vou falar. Muita paixão pelo jogo, hein, velho. Jogar... É, o Douraruma é foda. Ele é foda. Split B do MBR aqui, hein? Nossa, é 3 na V, mano. Turtle. Nossa, essa posição do droide ninguém tava esperando. E aqui vai azedar, hein? O Derr chegou dando na testa ali. É somente Henrique. Tão rushando pra ser o Neto, Henrique. Pegou aqui, mas caiu na sequência. Vamos ver o MBR 5 Iron Blood. E vamos, hein? E vamos. Teve aquele escândalo de compra de jogos, né? É verdade, cara. Teve punição, né? A Juventus chegou na Série C, né? Eu lembro desses bagulhos, velho. Mano, é uma safadeza, né? Iron Blood é time. Free Agent é org. É org. Iron Blood é org. Mano, e se eu falar, vocês não acreditam, velho. Eu comprei essa camisa do Brasil, né? Por quê, né? Eu tava animadaço, velho. Tava animadaço. Mano, eu acho que a última camisa que eu tive do Brasil foi a de 2002, a do Penta. Só que era da Shopee da época, né? Da feira. Aí, agora eu tava com condição. Eu falei, mano, vou comprar a camisa do Brasil, velho. É a camisa do Hexa. Não usei nenhuma vez, cara. Porque eu assisti todos os jogos em casa. Não deu nem tempo de usar, mano. Pelo menos, né? Eu tava pensando. Pelo menos, opa! Green Hero. Green Iron. Muito obrigado pelo seu subprime, velho. Estamos juntos. Valeu, zon. Eu tava pensando, né? Pelo menos, cara. Eu vou poder usar na Copa que vem, né? Porque tem cinco estrelas ainda, né, mano? Pelo menos, tá atualizada, né, velho? Mano, tem as cinco estrelas aí, pô. Pelo menos, eu vou ter a camisa pra usar pelos próximos quatro anos aí, né? Garantido. Sem quadro plantado é 2x1 perigoso aqui, hein? O Henrique tá meado. É só o Exit contra o Snave. Meu Deus. Rasga aí, Exit. Que perigo. Que perigo. Opa! Opa! Eita lá! Ai, meu Deus. Copa vai ter 48 equipes. Eu vi isso aí, né? Nossa, mano. Olha o Intra, velho. O IBR vai entrando aqui no bomb site da Fake Plants. Não tem granada. E Iron Blood, hein? O problema é que a nossa smoke vai dar fate. Que isso? Que isso, velho? 2x3. Vamos lá. Exit e Henrique pra tentar. Milagre. O IBR já não tem granada, mas tem bala. Exit vai trazendo o Shane. Agora 2x2. Cai os dois jogadores. E é o sétimo ponto da Iron Blood. Não tem tanta granada. Não tem grana, não tem granada, né? O brasileiro é tão ruim que quando o Grêmio caiu, o Nois Day ficou tão triste. Que isso, BRN? Se pegasse mais essa ia ser good, hein, mano? Mas aí, ó. Mas aí, deixaram o Der se criar e o Nuno no ponto da Iron Blood. No Free Fire, eu não sei como é que tá. Mas o Free Fire ainda... Tão dizendo aí, na verdade, né? Não ainda. Tão dizendo aí que tá... Tá entrando em decadência, né? Perdendo o público. No Valorante chegamos, né? No Valorante chegamos bem. Mas tá faltando mais. Um salve aí pro Iurão, que deixou o fórum. Tamo junto, cara. E lá vem o IBR, cara. Tá miado ali. O Droid vem, o C4. Isso é pra ser plantado aqui pelo Henrique. Eles vão guardar, hein? Eles vão guardar, velho. Tão conservadores aí, né? Tem dinheiro, mas nem tanto dinheiro assim. Vai ser aí o décimo terceiro do MIBR que volta a pontuar depois de uns bons rounds, hein? O salve pro Rick Lick também. Rick Lee. No LOL Brasil, país do conteúdo, né, velho? Mano, no LOL não tem nem o que falar, mano. É, mano, inacreditável, né? E eu achei que aquele... Que o LOL lançou o LOL Mobile, né? Num tempo desse. O LOL do celular, né? O selo LOL, né? Eu pensei... Pô, é agora, hein, mano? É agora, velho. Porque... Ah... Nossa, que isso? Três noveis? Beleza, cara. Olha isso. O MIBR pegou todas as kills... Em dois segundos. Só quatro de doze orgs fizeram um investimento bom no LOL, né? E, cara, é um momento que até... Em termos de... Economia, né? Complicado, né? Um momento complicado, hein? Esse campeonato foi muito rápido, né, mano? Essa Brasil... Brasil... Premier League, né? Boa kill do Henrique aqui, hein? Nossa, nossa, nossa. Jacareche os dois. Quatro balas. Mano, tem muito tempo ainda, hein? Um minuto e pouco. Quer dizer, cinquenta e poucos segundos. Será que vem um Waciclut e ir pro Jacaré, mano? Olha a posição do droide, velho. Muita vontade de ganhar, hein? Ele joga a ESL Conference 17. Então, tá aí, hein? Mais um time brasileiro na Conference, hein? Imperial, Pain e 00Nation, cara. Que good. A fúria no LoL até esse ano não era... Até esse ano era meme. Mas a fúria nunca ganhou o CBLOL. Olha, olha o Jacaré. É um x1, hein? Molotov e Smoke. Plantou. Dez segundos. Três balas, mano. Será que vem um Waciclut? Do Jacaré. Henrique contra droide. Três balas. Puxou até que nada, ele sabe. Mano, impossível perder round daqui. Impossível. 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 O droide não viu, cara. Olha isso. Ah! Eu se queima. Ah! Eu vou descrever o CBLOL. Eu vou descrever o CBLOL. Cara, pra mim o destaque do CS nacional, sem dúvida, é a Arctic e a Udic, né? Arctic e a Odic. É trava-língua essa porra, né? Qual é o dos dois times, né? Arctic e Odic. Mas agora aí a gente tá tendo pistas de que a 0-0 tu vai jogar só no Brasil, né, mano? Tirando os campeonatos europeus que eles classificarem, eles não vão ser mais aquele time que vai pro NA ficar meses no NA jogando esses campeonatos aqui, né? Eles vão ficar no Brasil mesmo, cara. E aqui me berra, Zé, mano. Vai ver o Turtle. Nossa, esse pezinho machucou, cara. Esse pezinho machucou. Duas kills ali pro time da Iron Blood. 5x3. A gente vai conseguir plantar ou não vai? Tem mais um pezinho. Eu acho que o Turtle ouviu esse pezinho, hein? O problema é que o MBR só tem duas flechas que tá com as duas com o Turtle, cara. Flash pra Deus ver? Flash pra Deus ver? Meu Deus. Meu Deus. Olha esse Audi, cara. Olha esse Audi. Acabou. E vamos, hein? Pistol round, ó. MBR de TR. Explosão tapete. Primeiro aqui, o Jair do Turtle. Segura do BRN. Trocação rolando. Trocação insana rolando. Mas o bombe é nosso. É 3x1. C4 pontada. Beleza, hein? Beleza. Processados também é bom evitar, né? Os ultra processados, né, cara? Eu tava lendo sobre isso também, né? Os ultra processados, cara. Biscoito é ultra processado. Não pode, cara. Bolacha, né? Biscoito, bolacha. Toda a mesma coisa. Entrada do MBR, hein, cara? Os caras fizeram a Arapuca aqui. 3 jogadores na B. Teve flashbang. Abertura. A 5x7 vai tentando machucar os jogadores brasileiros. Tem mais um smoke pra base. O Jota consegue a kill em cima do intra. MBR vai sofrendo aí. Mais um abate. Turtle chega. Besite também com a kill. E aí é 3x2. 20 segundos pra plantar, hein, mano? Vamos plantar antes da confusãozinha, meu Deus. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Quer outra? 2x2. Round perigosíssimo. Eles têm MP9 e um Eagle. Tamo no cruzado, mas não pode dar cara. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Tá cravado, cara. Tenho muita confiança na mira, ó. Forçado da Iron Blunt. Ele ficou com o 2x2 perigoso no bomb. E a gente tomou. Opa! Opa! Opa, duas vezes. Olha o gank vindo aí da Renata. Muito obrigado pelo gank, Renata. Tamo junto. Sejam todos bem-vindos aí, guys. Tamo assistindo o IBR aqui na ESEC Cash Cup. Na disputa de terceiro lugar. Pensei que corote era pior, mano. Como assim, cara? Você provou o corote hoje, ô Lux? Mas você é menor de idade, cara. Não pode não, porra. Só apertar E nas galinhas e elas te seguem. Eu tô ligado. Inseto é de boa. O problema é que pode ter pelo de rato. Mas pelo de rato faz mal, velho? Transmite doença pelo de rato? Não é só o xixi do rato que faz mal, não é não? É, mano. Vamos lá, hein? Terceiro ponto do meu IBR aqui. Que entrada nessa A, hein, velho? Os caras não tiveram nem chance, mano. Vai poder transmitir o CCT? Eu não vou, mano. Não tenho os... Los derechos. Los derechos de transmisión. De broadcasting. Um salve aí para o The Real Beast. Estamos juntos. Agora, eu concordo... Não, biscoito com recheio, mano. Eu... Eu... O biscoito com recheio eu sempre chamei de bolacha recheada, né? Então eu... Por isso que eu discordo um pouco aí também. Num país que tem 8 bi, não tem boi para todos comerem, né? Mas é cultura também, né? Que... É, sei lá, né? Mas... Tá. Mas a China tem 8 bi aí, mas... Também... Ninguém passa fome lá, né, mano? Tem uma galera... Eu conheço uma galera que falava que a gente está nas últimas gerações que vai poder comer carne. O pinto crescer? Pergunta aí a galera aí, ó. Que é especialista aí, né? O cenoura falante que falou aí, ó. Que tem um lugar aí que os caras levam que faz o pinto crescer. Para virar galo, né? Usando celular troca. Eu leio, pô. Eu leio o jornal, pô. Aqui é 3x2, hein? Olha o spray do Exit. Que beleza. Que qualidade, hein, Exit. Que coisa é isso, mano? E vem aí o 7A1? Ou vem o clutch do Shane, hein? Não perde mais. Não perde mais. Olha que round aqui do MBR, hein? Meu Deus. Eu prometo que eu paro depois dessa. Eu paro depois dessa. Beleza. Beleza, velho. Beleza. Beleza, velho. Bacalhau é tradição na família do Beto, aí, ó. Cara, eu não tinha muita tradição na minha família, não, velho. Natal eu reunia a família, né? Reunia a família, pá. Aí fazia a ceia e tal. Mas, cara, como eu morava longe, né? Tipo, eu morava muito longe do resto da família. Quando a gente chegava lá, já tava tudo frio, cara. Aí era full a bala, mano. Eu nunca gostei de comida de Natal por causa disso. Porque eu nunca chegava com a comida quente boa, tá ligado? Ele pega a árvore de Natal e parece que tá no UFC Fight Night, porra. Henrique no clutch aqui. 2x1, vamos, hein? Desce um primeiro round aqui. O EBR vem, Henrique. Que isso? Que isso? Eita lá, meus amigos. Olha, o EBR vai ter alguma coisa hoje à noite, gente, velho. Eu acho que o EBR quer acabar com esse jogo antes de virar dia 12, né? Tem uma coisa, tem uma coisa com o CSNA, velho, que... Que pouca gente percebe, né? Se você pegar um time brasileiro que nunca foi pra fora e botar ele pra jogar contra um time do NA, velho, a gente vai apanhar umas três vezes. A gente perde três jogos pra um time do NA, né? Mas depois desses três jogos, cara, a gente enterra os caras, tá ligado? É sempre assim, velho. Todo time brasileiro vai pro NA, dá uma sofrida quando pega esses times tier 2 aí, tipo EG, ATK, etc. A gente dá uma sofrida, mas depois de uns três jogos perdendo, a gente enterra os caras, velho. Como sabemos... Como fazemos pra saber a pontuação pra Katowice, Charlão, eu vou ficar devendo essa informação aí, hein, cara? Eu não sei, mano. Eu sei que você tem que olhar no ranking da ESL. Tem que olhar no ranking da ESL. Eu acredito que o primeiro... Putz, aí eu não sei. Eu não sei se é o primeiro do SA ou é o primeiro do NA ou é, tipo, a partir de alguma posição específica no ranking geral. Mas eu sei que tava na briga o fluxo aí. O MIBR tá na briga, né? A PEN tá tentando brigar também. Henrique no clutch, 10 segundos. E tá lá, meu amigo. Que beleza, velho. E RT que pro MIBR aqui, hein, mano. Sem defuse. Opa! Beleza, Jota. Que beleza. Mano, que isso. O Derr pegou 2 kills ainda. É triste os dois. O Shane já tomou varado. Tá perigoso isso aqui, hein. Entra no clutch. Rasgato, o que que isso é? Não deveria valer mais. Eu lembro que não valia tanto, velho. É tipo, a mesma pontuação da Cash Camp valia pra ESL Challenger. Sendo que é um campeonato muito mais longo, né, velho. É fase de grupos, é playoffs, é tudo mais. Não faz muito sentido, cara. Do Win Eleven, né? Acho que foram os dois jogos que eu mais joguei no PS2 na locadora, velho. Tava entre Elden Ring e o novo God of War, né? O novo God of War... Shadow of Colossus do PS2. Muita gente fala desse jogo também. Nunca joguei, cara. É foda. Eu não tive o PS2, cara. Eu não jogava nada, mano. Eu ia pra locadora, eu jogava o Win Eleven, né? Fazia uns campeonatos de Win Eleven com a galera do bairro. E... No máximo ali, o GTA de vez em quando, velho. Eu tive o Play 1 e o Play 3, mas não tive o Play 2, velho. E o Play 3 eu já não joguei muito também, né? Já tava trabalhando, pá, e tal. E aqui, ó... É somente o droide vivo nesse 3x1. É só milagre aqui, hein? 15.000 BR! Tem bala pra trocar com essa galera toda, velho. E é aquele jogo pra dar aquela confiança no... No... Na terça-feira, nos playoffs, hein? Lembrando você aí, terça-feira, playoffs. Da ESL Challenger, você vai assistir aqui. 10 da noite, MIBR. E a TK já acabou, meus amigos. Já acabou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti